Saber ouvir, tem a ver com ouvir críticas? Tem a ver com ouvir críticas, mas também tem a ver com ouvir, gente, orientações. A Dani mesmo, né? A Dani que é minha aluna e que ela tava desde o lado da época do desenho todo dia, ela fala disso todos os dias, ela fazia todos os dias. Ela desenvolveu demais, a Dani desenhava zero e hoje ela faz arte, olha que interessante. O erro, ele é uma mega oportunidade do caramba, vocês entendem isso? Você saber onde tá o erro, ele é o salto, na verdade, que você precisa, né? Aí você, se você fica assim, mas eu não quero saber que eu tô errando, agora já tá tudo errado. Então, o que eu tô falando? Essa autopercepção que inclui querer saber, que inclui saber ouvir ou aprender a ouvir, que é o dois, certo? Levam a gente agora para o terceiro. O terceiro ingrediente é você saber se ouvir. Por que, como eu tava falando? É um diálogo, é uma comunicação. Vou explicar até melhor usando aquilo que eu tava dizendo aqui um pouco antes. Ah, eu tô aqui me comunicando com vocês. Eu me importo um monte com que vocês me retornam do que eu tô falando, se tá fazendo sentido, se não tá. Eu super presto atenção nisso. Mas, vamos supor que vocês começam a me falar coisas, né? Olha só, por exemplo, tá? Porque você saber ouvir não é você fazer tudo que o outro quer. Várias vezes eu falo que, ah, né? De repente, o pessoal começa, não. Começa a me pedir um monte de coisa. Daí o pessoal manda pra mim mensagem em box, mandando um monte de arte pra eu analisar. Eu recebo um monte dessas mensagens, um monte. E eu falo, gente, não dá, não consigo. Simplesmente não dá. Eu respondo todas as mensagens que me vêm, fazer uma análise. Não, isso é um trabalho que eu faço pago, né? Claro, não é o meu trabalho. Um trabalho que, inclusive, me ajuda a sustentar aqui o canal, essas lives que eu faço e tudo mais. E aí, olha que interessante. Aí, por exemplo, às vezes eu vendo meu trabalho, meu curso e tudo mais. Abro inscrição e tal. Aí abro inscrição e a pessoa, não, tinha que ser gratuito. Mais não sei o quê, não pode ser fácil. E aí você fala assim, se eu começar a fazer tudo que as pessoas começam a querer, perde todo o propósito. Por quê? E eu tenho que me ouvir. Se eu fizer isso, eu vou estar violentando, violando princípios básicos, né? Eu faço um monte de coisa gratuita. Eu faço. Gente, as lives aqui, tudo gratuito. Vocês sabem, vocês vêm aqui. Aí, claro, eu tenho cursos pagos. Eu tenho o desenho com modelo vivo, que já vou. Se eu tenho o Arte Jornada, que é um curso maior e bem completo, tem bastante coisa. Eu tenho um grupo de mentoria, né? Que aí é um grupo onde eu fico próximo dos alunos. Então, assim, olha só, são várias coisas. Mas se eu começar a fazer tudo que me pedem, calma, não é assim, entendeu? Então, existe esse processo de se ouvir. O que é possível, viável, que me mantenha íntegra, né? Que vai me fazer bem. Gente, isso aí é autoconhecimento com autoestima. Sem isso, você não desenvolve. Porque, assim, ah, então, eu quero saber. Aí, eu quero saber o que o outro tem a dizer. Ah, eu vou lá e avalio. Experimento o que o outro tem a dizer. Na hora que eu experimento, o que acontece comigo nesse ponto? Não, aqui vai ser violento pra mim. Aqui não vai dar. Não, isso aqui é bom. Isso aqui dá. Isso eu consigo fazer. Então, beleza. Então, vamos fazer. Então, aí vai acontecendo esse diálogo. Isso, gente, na arte. Então, assim, saber se ouvir é fundamental nessa história. Nessa história toda. Então, assim, como a gente tá vendo. Então, a identidade artística, até porque, né? Identidade artística, vai ter, às vezes, alguém que vai te falar uma coisa sobre a sua identidade. E você pode falar assim, ah, entendi, faz sentido isso aqui. Mas, peraí, aqui dentro não faz tanto. Não deixa eu somar. Me deixa eu ir construindo essa identidade. Então, o que acontece? Os três ingredientes que eu falei são ingredientes de autoconhecimento que trazem, sim, autoconfiança. Que trazem, sim, autoestima. Que podem te trazer autoestima se você colocar isso em exercício. Autoestima pra você negociar a sua arte. Autoestima pra você fazer sua pesquisa de arte. Autoestima pra você poder fazer investigações. Autoestima pra você ver o que você precisa estudar, entendeu? E entender que o processo de você reconhecer o que não tá legal é o processo de crescimento, amadurecimento. Porque a gente é uma coisa só. A gente é uma pessoa. Você não é artista diferente de pessoa. Você manifesta as mesmas dificuldades na arte, na vida. Embora, às vezes, parece que não. Mas, sim. Porque, a não ser que isso seja uma desconexão. Mas aí, quando conectar, de alguma forma, essas partes vão conversar. Você é uma pessoa só. E aí, quando conectar, de alguma forma, essas partes vão conversar com o processo de crescimento, amadurecimento, 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 amadurecimento. Obrigado.